Respeito Snoop Dolly, por favor, cara Tole do Santamaru 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 Primeiramente, vai tomar no olho do seu cu Segundamente, vai pra puta que pariu E terceiramente Santamaru 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 Pega a visão Aqui é só pra ser outra mão Eu jamais vou te dizer Que eu vou te namorar Me comprometer Isso não vai dar Mas se quiser fuder Eu vou tacar Eu vou ralar Não vou ligar pra você Se tu glamar Eu sinto muito Tu vai se fuder Eu vou tacar Tira com força Então tira com força Só tapam na minha bunda E eu mordendo a sua boca Eu paro de quarto Botar bolo no show Novinha Faz o trezinho Caiu na base, sem calcinha, fumou as de quinze Que é forte, ganha uma PCX de porte dos criados Essa garupa do menor é tudo que ela sempre quis O chefão te deixa forte, patrocina a ronda é bicho A arma do agora é da PCX pra mulher Vem, vem, chama, chama, chama Senta com as tuas amiga, rebola com as tuas amiga Desce com as tuas amiga, vem, vem Pense com as tuas amiga, vem, vem Posição de ataque, posição de ataque Joga a bunda no chão, dá 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 no chão, e bate Chama, 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 vem Joga, joga a bunda no chão, e bate Chama, 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 vem Joga, joga a bucetada, nega Vou jogar a pepeca pra tu, daquele jeito que eu sei que tu gosta Toca tudo, vai, toca tudo, vai Toca a buceta quentinha, ai, é sua piroca, pai Toca tudo, vai Passa, go, assa, go aqui na minha chaca Passa, go aqui na minha chaca, passa, go aqui na minha chaca Satamaru, 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 Satamaru Começou vai, começou em, Satamaru Sete mixados 002, Satamaru Nessa vai, Satamaru Muito ritmo e pouca fala, vai Satamaru, Palha de do Satamaru, Satamaru Sete e quinze do Satamaru O Piju vai tomar, o Cid que vai mandar Putari enquanto tu gasta o seu lado A Piju vai tomar, no Pidoli vai mandar Putari enquanto tu gasta o seu lado Toma 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 Tom Esse é o momento então se acaba no peru Desce, 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 sentindo a pressão do peru Desce, 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 desce Uma setada daquela nervosa e faz um tempo que tu faz E tu tá de volta, eu sei que tu gosta, essa é a hora de todas que eu peguei Você foi diferente, não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensação Saltamaro Saltamaro É escorregou abaixo Trepa, 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 trepa ua дух Ela vai descer, ela vai no chão Vai rabetão, tão, tão, tão Vai rabetão, tão, tão, tão Fica de quarto e vai Vai rabetão, tão, 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 tão Tá começando hein, tão chama que vem, tão chama que vem Alô, Nael do corte, safadão Vamo ali essa... Pela lá lá, vou que mal, vou que... Pela lá lá, vem sentando, nem sentando na piroca Pela lá lá, vem sentando, nem sentando, nem sentando na piroca Manda no cima de mim, pela lá lá O bonde já tá parado e te chama de chuchuzinho Vem, 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 Vai começar, vai começar, vai começar Vai começar, vai começar E as novinha vai mandar Sequência do peito Sequência do peito Sequência do peito Sequência do peito Peito, 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 peito Começou, vem Peito, 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 peito Joga o peitinho, vai Peito, 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 peito Ai, caralho, doido Peito, 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 peito Toma Peito, 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 peito É tu feito Sequência do peito Bucetada nele Bucetada nele Desafiando as porcareca Joga pete com a mãozinha no joelho Joga o cabelo Na dancinha do joga-joga Joga o cabelo Desafiando as porcareca com medo Desafiando o cabelo Desafiando o cabelo Desafiando o cabelo Você se apresentou com a mente de vilão Eu sabia de tudo, só deixei acontecer Tudo mentira, não foi fator de opção Decretei que na sua mente só queria me fuder Me fuder, me fuder, me fuder, me fuder E que na sua mente só queria me fuder Eu jogo teu jogo Joga meu jogo na seteira Fica boa Que na sua casa de Você se apresentou com a mente de vilão Eu sabia de tudo que eu tinha O 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 que eu ia Vou pra baile de favela, pra dar pros irmão da boca Tem, 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 tem Chama o raio do CNT, vai Tem, 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 tem Chama, 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 chama Tem, 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 tem Vem tacar piroca e me mete nessa buceta, porra Tem, 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 tem Porra, tem, 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 porra Vai fudim, vai fudim Olha pra cara do arroba, vai Fudim, vai fudim De quatro joga De quatro joga Vai fudim De quatro joga E senta na piroca Vai fudim, vai Vai fudim, vai fudim Vai fudim, vai fudim Tá feita de rir, meu piro te estunda Vou citar, sai, as cagadinhas dos alemão Ali do mentis, o z Gegopira, ali do Peixote, Sérgio Solan Ali do mentis, o z Gegopira, ali do Peixote, Sérgio Solan Gela batida, dá pra ele dar pra ele na boceta Ae 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 ai 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 Vem! 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 Hoje, dolin te come safadinha Vai acabar com a tua marinha Depois vai mandar tu vazar Rala, rala piranha Hoje, dolin te come safadinha Vai acabar com a tua marinha Depois vai mandar tu vazar Rala, rala piranha Com a bisca, xereca Quando vê a Glock rajar Então roça nos amigos da Lapa, roça Roça nos amigos da Rapa, roça Falou Pepe, safadinha Bisca, xereca Quando vê a Glock rajar Então roça nos amigos, roça, roça Roça nos amigos da Rapa, roça Roça nos amigos da Rapa Dolin me fode, Pepe me fode Vem meter gostoso esse pente da Santok Passa Glock na minha tcheca, roça 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 Roça, roça, vem roçando na tropa da Lapa Roça, vem roçando na tropa da Lapa Bota, 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 bota aqui Bota, bota, bota aqui Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim Bota, 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 bota No Santo Amaro ela vai sentar na piroca Aaaaaa, com Snoop Dolly ela falou que não se importa Ah, pro clipe dole ela vai sentar na piroca Ah, aqui na lapela falou que não se empolga Mexere, 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 mexere que tá vindo aí Vai comer, vai comer, vai começar Mexere que tá vindo aí, ai pai, para E as novinha vai mandar Joga pro alto, busanfão, 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 busanfão Joga pro alto, joga pro alto, entra cedo, sai molhado Joga pro alto, joga pro alto, entra cedo, sai molhado Ah, o Santa Amarela vai sentar na piroca Ah, pro clipe dole ela falou que não se importa As-piranha do cajuê As-piranha do cajuê De quartão agora vai, que isso amiga, que isso Ela bota a palma da mão no chão, com a mão no chão, vai com a mão no chão Vai, joga, vai, afronta tudo amiga Fica de quarto, vai ficar de quarto, olha pro teu ex e chama ele de otário Fica de quarto, olha pro teu ex e chama ele de otário As mina da rua do monte, da rua do monte Fica de quarto, faz 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 de quarto Para de fofoca, para de fofoca, cala essa boca E vem jogando Cala, cala essa boca e senta logo na piroca Tu vai de quarto, vem rebolando, olha pro Dolly e vem jogando Eu vou pro baile hoje, só que é minha primeira vez Eu vou pro baile hoje, só que é minha primeira vez Se eu gostar, eu durmo por lá, se eu adorar, fico lá de vez Se eu gostar, eu durmo por lá, se eu adorar, fico lá de vez Joga essa xereca, os faixas pretas vai passar Joga essa xereca, o Dolinho vai passar Vapu, 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 vapu Na bucetada, na bucetada, na bucetada, na bucetada, na bucetada, na bucetada Vai, 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 vai Tu Vaz X4 Vem rebolando, olha pro Dolly E vem jogando Então vem jogando Joga tudo vai Joga tudo Vem jogando Vem jogando E a pão careca tá com medo Dá pão cabelo Dá pão cabelo, dá pão cabelo O final é tudo pão Vai jogando, vai jogando, vai jogando E vem em jogo Então vai jogando, vai jogando, vai jogando E vem em jogo Joga xene cá safando, vai fodir na onda Hoje a minha piroca ela te estronda Essa é a tropa do falete Pode na onda fuma no maconha Essa é a tropa do fogueteiro Pode na onda fuma no maconha Vai te atrapar no palete Essa é a troca do fogueteiro Quer foder com a unha da boca, piranha Quer foder lá no falete, piranha A luz pede, toma, toma, se arreganha Toma, se arreganha, toma, se arreganha A tropa, a tropa do escondidinho, arrombadores de piranha Ela senta por cima, gostoso, na sequência do set de trepa Trepa, chota no meiote, vem jogando o cu na gola Saca na minha buceta, vai, saca na minha buceta, vai Bota a calcinha de lado, geme no teu vulgo lá na minha treta Vai, 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 vai Soca na minha buceta, vai, soca na minha buceta, vai Eu boto até o seguinte lado gemendo teu fogo lá na minha treta, vai Vai, 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 vai Tá safadão do bigodim, dá buceta pros irmãozinhos Vem descendo com essa xoxa, tá bem rebolando Que se cozinha safadão do bigodim Oi da buceta pro Daniel Sin, vem descendo, casca em descendo Alô Deniso do Chapadão, vem descendo, vamos nessa vai Fata bem rebolando com essa cozin Senta na briga garota, não gosta de tu não é uma moça Rebola na frente, rebola pra trás, me do quadradinho, olha pro arroz Vem descendo com a xota, sobe na minha piroca Que isso bebê, vambora, que isso bebê Eu não me zanudo, não me cortei de nós assim Que a menina foi em pica de um vinho, a menina foi em pica de mim Que nem gola no safadinho, então senta cá, me senta na briga Mulher, eu sei que tô pra afim, quer poder pode vir Então vem dar pro dom bigodim Tá safadão do bigodim, dá buceta pros irmão Vem descendo com essa xoxota, vem rebolando com essa cozin Cabuceta cabuceta, 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 cabuceta Cabuceta na pica mulher, no tal desse desce desce, rebola, aquece, o cozinot Um 5x7, agora fudeu, virei um 5x7, tô roubando os coração da novinha do meu Cê tá com a buceta na pica, mulher No palinho do Santamaru, cê tá com a buceta na pica, mulher Santamaru, cê tá com a buceta na pica, mulher No tal desse, desce, desce, rebola, aquece Vem jogando pra um 5x7 Rebola, aquece, buceta, buceta, ali Agora foguei, eu virei um 5x7 Tô roubando os coração da novinha do match, match Ela brota, ela match Foi match, match, match Tá tenta que ela match Pra net, match, match Imagina o complexo pra fazer Pode crer, hoje eu tô pras fodas Sou 5x7 Agora fusei, eu virei um 5x7 Agora fusei, virei um 5x7 Que popatão, 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 popatão grandão Que popatão, peito, enche no pibola Que popatão, 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 popatão grandão Que popatão, 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 popatão Música Hoje eu manulei, parei aquela mina Que eu queria fluir há mó tempão Postei, me amarrei Amei sei que ela gostou e tá tudo tranquila Amei sei que ela gostou e tá tudo tranquila Mais tarde, aquele rolêzinho no baile Só pra ficar MAC Então aperta logo a braba que é pro bloco ficar sem estresse Então aperta logo a braba pra novinha ficar sem estresse Fuma um beck, fica meck, fuma um beck, fica meck Vem sarrando a bucetinha, bucetada, né? Vem sarrando a bucetinha, na pica do cheiro Vem sarrando a bucetinha, na pica do cheiro Hoje eu marulhei, banhei aquela mina que eu queria fluir Já mó tempão, gostei, me amarrei Amei sei que ela gostou e tá tudo tranquilo Amei sei que ela gostou e tá tudo tranquilo Mais tarde, aquele rolezinho no baile só pra ficar meck Então aperta logo a braba que é pro bloco ficar sem estresse Então aperta logo a braba pra novinha ficar sem estresse Fuma um beck, fica meck, fuma um beck, fica meck Vem sarrando a bucetinha, na pica do cheiro Vem sarrando a bucetinha, na pica do cheiro Vem sarrando a bucetinha, chama ela que ela vem Vem, chama, chama, chama ela que ela vem Vem, chama ela que ela vem Você sabe como é que era pro v Para com a porra da perna aberta Fica de pên, fica de quatro, fica de pên Fica de quatro, vai, fica de quatão Venda no baile da providência Ai droga Pista xereca quando vir o parafão Então roça nos amigos da boca Roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos Pista xereca quando vir o parafão Então roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos da boca Bagulho gostosinho, clima de montanha, aquelas coisas todas né Vou deixar minha saideira aqui, valeu minha saideira Não vai, 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 vai foder na conta Vai, 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 vai foder na conta Tua xereca pedadinha, meu peru te espanta Tua buceta pedadinha Não vai, 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 vai foder na conta Tua buceta pedadinha, meu peru te espanta Vai, 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 vai foder na onda Tô cheiro é capetadinha, meu peru te estumpa Tua buce tá apertadinha Vai, 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 vai foder na onda Vai, 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 vai foder na onda Respeita o Snoop Dolly por favor, caralho